Fala moçada, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Hoje nós vamos falar da ANTA. Da ANTA, não tem outra palavra mais adequada, né? E também é uma maneira de classificar essa pessoa que, pasmem, leu 15 vezes a Bíblia e disse que não encontrou a palavra aborto e que, por isso, não se opõe ao aborto. Bem-vindo ao mundo da sola escritura, onde as pessoas, onde muitos cristãos acreditam que a Bíblia é um manual que foi feito, passo a passo pensado, passo a passo, com o verbete, para todas as respostas da sua vida. Basta entrar lá e procurar alface, que a Bíblia vai falar de alface. Basta procurar depressão e a Bíblia vai falar de depressão. Basta procurar lá eugenia e a Bíblia vai ter eugenia. Basta procurar lá eutanásia no verbete bíblico e encontrar a palavra eutanásia. Acontece, meus amigos, que a Bíblia não foi feita assim. A Bíblia é uma compilação de livros, um conjunto de livros. Tudo que está na Bíblia é verdade do ponto de vista teológico, mas nem toda verdade teológica está na Bíblia. E a Igreja Católica sabe isso há dois mil anos, por isso tem um tripé da fé. Bíblia, tradição e magistério da Igreja. Quando a gente tira a tradição e o magistério da Igreja, a gente vê esses absurdos. Um bispo, por exemplo, da Universal, o fundador da Universal, o chefão lá, o Edir, o Pedir, o Pedir que diz que é perfeitamente possível ser cristão e ser favorável, ser pró-aborto. Não, meu filho, não pode, não dá, porque embora não esteja a palavra explícita, aborto. Aborto é matar e matar está na Sagrada Escritura. Você não pode matar, é mandamento de Deus. Também está na Sagrada Escritura que Deus teceu a pessoa ainda no ventre da mulher. Está em Jeremias, está em Isaías, que Deus amou as pessoas com o amor eterno. Então, meu irmão, minha irmã, deixa de ser burro, um burro até sincero, que está falando com sinceridade, como essa mulher aqui, a Yara, que teve a coragem não só de pensar essa besteira, como proclamaram nas redes sociais. Li a Bíblia toda, ao menos 15 vezes. Se você leu-a toda, ao menos uma vez, qual passagem diz que Deus proíbe o aborto? Novamente, é tanta idiotice que eu fico até pasmo de ter que responder e ter que ensinar pessoas a partir desse vídeo. Pelo menos, a Yara está sendo coerente com aquilo que ela aprendeu no meio de algumas igrejas protestantes, que só o que está na Bíblia importa. E, levando isso ao extremo, a pessoa pensa que tem que estar a palavra, ipsis literis lá, na Sagrada Escritura, que, se não, a Sagrada Escritura não fala, portanto, pode fazer. Ledo, engano, erro, porque não precisa estar a palavra na Bíblia, precisa estar o conceito bíblico. O católico sabe que, às vezes, a palavra não está na Bíblia, mas o conceito bíblico está. Ou seja, a fundamentação teórica para aprovar ou defender está na Sagrada Escritura. Porque, claro, a teologia não muda, nem o Iota, que é a menor letra da lei, muda, mas ela se aperfeiçoa ao longo do tempo, ela se aprofunda. Na época de Jesus, não tinha essa prática de ferir uma vida ainda intrauterina. Então, minha querida, também não tinha a questão de manipulação genética. E, por isso, a palavra de Deus vai ficar situada somente na época de Jesus. Não, minha santinha, não, minha santinha. A palavra de Deus tem a base teológica, a base ética, a base da bioética para condenar essas práticas. Ela fala da lei natural, ela fala da defesa da vida, ela fala que uma vida é gerada por Deus. E isso já bastaria para ser contra essa atrocidade. Então, minha santa, meu santo, você disse que a palavra não está na Bíblia e que, por isso, você pode fazer, você está muito equivocado. Também não está na Sagrada Escritura e a gente crê Santíssima Trindade. Não está na Sagrada Escritura. E a gente acredita nisso. Acredita porque tem o conceito de Trindade na Bíblia. Não está explicitamente. Então, ela está sendo coerente com o que ela acreditou. Ela acredita somente naquilo que tem ipsis líder na Sagrada Escritura. Pior que isso são os amigos, as pessoas, os outros cristãos, que, quando convém, aceitam o conceito bíblico. E, quando não convém, não aceitam. Então, quando convém, para defender, ser contra uma absurdidade dessas que está tentando legalizar no Brasil, diz que o conceito é válido. Mas, quando um católico mostra que o conceito de líder da igreja, de bispo de Roma, do bispo em evidência, ali, São Pedro, mostra 50 evidências, tem um vídeo sobre isso, não aceita, porque é só o conceito. Quando o conceito de purgatório está na Bíblia, embora a palavra não esteja, a pessoa não aceita. Quando o conceito de confissão, João 20, 21, perdoar os pecados, aqui perdoar será perdoado, aqui não perdoar será retido, está na Bíblia, mas não está a palavra confissão, eles não acreditam. Então, pelo menos essa mulher, por mais burra que seja, por mais ignorante que seja, ela tem, pelo menos, sinceridade naquilo, está sendo coerente com aquilo que ela aprendeu. Então, meu filho, não é estar na Bíblia, é ter o conceito bíblico. Você precisa aprender isso de uma maneira por todas, senão você vai cometer muitos erros e vai ser um cristão como essa mulher que leu 15 vezes, desculpa, e ainda não entendeu nada. Entendeu menos que aquela senhorinha, com todo o perdão da palavra, que é de um movimento católico, que nunca leu a Sagrada Escritura, participou apenas das Santas Missas, e escutou a Sagrada Escritura na missa, mas já escutou a Sagrada Escritura interpretada pelo magistério da igreja. A senhora sabe menos que essas velhinhas, porque essas velhinhas, em hipótese nenhuma, aceitam a atrocidade que a senhora está falando. É um absurdo. Então, o conceito bíblico é o que importa e é o que basta para ir contra essa atrocidade. E, conceitualmente falando, existe muita coisa que proíbe de tocar uma vida humana. Todas as pessoas que tocaram uma vida humana na Sagrada Escritura, o sangue dela clamou aos céus. Foi assim com Caim e Abel, e foi assim com tantas outras atrocidades que aparecem na Sagrada Escritura, porque, sim, a Sagrada Escritura narra não só a vontade de Deus, mas também narra a falha humana. Por isso existe guerra, por isso existe miséria, por isso existe traição. Isso não vem de Deus, isso vem de nós. Isso é parte nossa nessa história bíblica. Então, queridos, aprendam de uma vez por todas. Não é estar na Bíblia, é o conceito bíblico. Porque se você não for pelo conceito, de novo, você não vai ver problema em muita coisa que a igreja já conceitualmente condenou. por exemplo, coisas que... Pílula do dia seguinte, Dio. Não está na Bíblia. Ah, pode usar ou não pode usar essas coisas. Mas a igreja conceitualmente sabe que aquilo está contra a vida, e por isso a igreja vai contra. Então, meus amigos, fuja da sola Escritura, que isso é uma furada. Até porque a Bíblia foi compilada séculos depois. Na época, tinham vários livros que tinham mais ou menos o mesmo peso. Depois, a igreja, o seu magistério, diante do concílio, escolheu os livros que iam entrar na Sagrada Escritura. Esses dias, um cara ofendeu a igreja católica, eu defendi a igreja católica, falou, me basta a Bíblia. Eu falei para ele, amigo, com toda sinceridade, você está sendo ignorante? Porque quem pôs a Bíblia na sua mão foi a igreja católica, foi ela que traduziu até chegar em Gutenberg, que inventou a imprensa e fez ela crescer, chegar na mão de cada um. Quem pôs capítulo na Sagrada Escritura foi a igreja católica, quem compilou a Bíblia foi a igreja católica. Então, quando se diz só a Bíblia me basta, você está jogando fora quem compilou a Sagrada Escritura, quem escolheu os livros que estariam na Sagrada Escritura. E Deus que me perdoe você usar a Sagrada Escritura para justificar uma prática criminosa dessa, ou ao menos para não se opor a uma prática criminosa dessa, Deus que me perdoe que você seja salvo, mesmo protestante, pela velha santa, a santa ignorância. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.